Eu sou o professor Luciano Sattler, eu sou doutor em administração pela USP, pela FEA USP no Butantã, São Paulo. Fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil, estudo e trabalho com educação à distância já há mais de 20 anos. Sou diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, curador do site inovaçãoeducacional.com.br e hoje eu ocupo a reitoria do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Também sou diretor da Sucesso Minas, uma associação na área de informática, que trabalha junto ao ecossistema de desenvolvimento e de inovação e empreendedorismo de Minas Gerais, buscando mudar a nossa matriz socioeconômica com ênfase em empresas intensivas em tecnologia e da economia do conhecimento, da economia digital. Legenda Adriana Zanotto